A Yom Yom do dia 4 de Iar, extraído de uma carta do Rebbe anterior, em qual ele escreve um chassid, que é um costume judaico. Há um costume judaico de não aparar nem cortar o cabelo de um menino até que ele complete os três anos de idade. Esse costume é adotado em geral em todas as comunidades racídicas, e não só comunidades racídicas, mas entre muitos que seguem os costumes e orientações cabalísticas, místicas. Quando tem um menino, não cortam o seu cabelo antes dele completar três anos de idade. No dia do aniversário, quando ele completa três anos de idade, fazem o primeiro corte de cabelo. Então, esse corte de cabelo inicial, que em índice é chamado de obxernish, o corte de cabelo halakau, da criança, escreve o Rebbe anterior para esse chassid, saiba que isso é algo importante dentre os costumes judaicos. Não apenas sabe o que, não se corta, e quando chega a três anos, se corta a primeira vez. Ele fala, não, isso tem significados profundos, até místicos, e é algo que tem uma importância, como todos os costumes judaicos, em especial. O objetivo principal deste costume é começar a educar e deixar as peot, mechas laterais. Ou seja, de acordo com a Torá, há uma parte dos cabelos, aqui, próximo às orelhas, que nós não devemos raspar. Alguns até deixam isso crescer, mais comprido, etc. Mas o principal é que isso não seja cortado e raspado, que isso é uma mitzvah bíblica. Se fala que nesse costume, o lado principal, técnico, prático, por trás do costume do obszernis, é que a partir dessa idade, quando o cabelo já cresceu um pouco, então se apara, se corta o cabelo, mas se deixa em destaque essas partes que não podem, não devem ser cortadas de acordo com a lei bíblica, que são chamadas as peot, essas mechas laterais. Então, o objetivo principal desse costume é começar a educar, a deixar as peot. Mas, associado com isso, e nessa idade, quando a criança, quando o menino já chega a três anos, desde o dia do corte de cabelo e permanência das peot, dessas mechas, deve-se acostumar o menino também a usar o talit katan. Talit katan é aquela vestimenta que contém os tzitzit nas quatro pontas, que isso é uma mitzvah. Nós temos o talit grande, que nos meios racídicos apenas os homens casados vestem. Mas existe o talit katan, que em geral se veste por debaixo da camisa, e se procura já desde os três anos de idade educar o menino a vestir o talit katan, pronunciar as bênçãos matutinas, se procura introduzi-lo nas nossas rezas básicas, e o início das nossas rezas pela manhã começa com birkota shahra, bênçãos matinais. A gente procura já ensinar, treinar e falar com o menino essas brachotas, essas bênçãos no dia a dia. Também se procura já introduzi-lo no birkata amazon depois das refeições. Birkata amazon são aquelas bênçãos que a gente pronuncia depois de uma refeição na qual a gente comeu o pão. Isso é uma mitzvah da Torá, o birkata amazonita. A gente também procura, se não na íntegra, todo o texto, mas começando pelo primeiro parágrafo, algumas linhas, introduzir a criança, o menino, desde os três anos de idade, a recitação já desse birkata amazon. E também a dizer o shemá ao ir dormir. Nós temos o costume, além da leitura do shemá, nas rezas de manhã e à noite, em Arvit, mas também antes de dormir, de recitar o shemá israel. Isso a gente procura também já treinar as crianças, os meninos, a partir dos três anos de idade, que eles comecem a recitar o shemá. Portanto, além do corte do cabelo deixando as peotas, as mechas laterais, a gente já costuma introduzi-lo em outras mitzvot, pouco a pouco, educá-lo, treiná-lo, vestir o talit katan, pronunciar as bênçãos matinais, recitar o birkata amazon, depois das refeições, falar o shemá, antes de dormir. E tudo isso é, de certa forma, introdução de hinur, de educação das crianças. Cabe notar que o nosso rebe em especial dedicou muita atenção e enfatizou a importância, o cuidado, o zelo que a gente deve ter na educação das crianças. Se contas que certa vez um casal veio pedir orientações para o rebe de como assegurar uma educação judaica genuína para o seu filho, etc. E o rebe então perguntou a eles que idade tem o seu filho. Eles falaram que está agora com seis anos de idade. E o rebe falou, Por que vocês esperaram até agora para vir perguntar? Educação das crianças começa muito cedo. E na realidade, como o próprio rebe nos orientou em diversas ocasiões, desde o momento que a criança vem ao mundo, o rebe nos orientou a sermos cuidadosos até com aquilo que a criança vê. Porque mesmo um bebê, aquilo que ele vê diante de si, isso, de certa forma, fica fotografado, fica gravado na sua mente, no seu coração, na sua alma, por isso o rebe até incentivou que até mesmo bichinhos, brinquedos, etc., se utilizassem apenas naqueles imagens, enfim, brinquedos de bichos, de animais que são kasher, que são puros, pela Torá, biblicamente falando. Enfim, o rebe orientou a ter muito cuidado em todos os aspectos da educação, formação, da personalidade, sem dúvida, do caráter de uma criança desde a mais tenra idade, desde o momento que ele é um bebê até recém-nascido. E o próprio rebe, nós vemos que ele, de forma, pode-se dizer, até inédita, que essa conduta a gente não vê nem nos rebes anteriores, no movimento racídico, ou em rabad, e mesmo entre outros grandes mestres, rabinos, sábios, o rebe dedicava horas e horas para as crianças. O rebe tinha várias ocasiões no ano quando ele fazia pronunciamentos para as crianças. O rebe falava, a sinagoga era esvaziada, ficavam só as crianças com seus monitores, e o rebe falava para as crianças numa linguagem mais acessível, isso também era traduzido para eles de uma forma mais clara, concisa. Enfim, mas o rebe dedicou várias e várias, vários encontros, várias horas para se dirigir às próprias crianças. O rebe dava atenção especial, distribuindo o destacar para as crianças, e se detendo para cada um, incentivando para o cumprimento de mitzvot, etc. Isso é uma conduta especial que nós vemos o rebe com todas as suas ocupações, e com todas as instituições, e com todas as coisas importantes, mas em diversas ocasiões, ele deixava tudo de lado para se dedicar às crianças, para falar com as crianças. Será que uma outra pessoa não poderia fazer? Talvez, mas o rebe aqui estava querendo deixar bem claro, passar para nós a mensagem que nós temos que investir no futuro, e para segurar e garantir a perpetuação dos nossos valores, das nossas tradições, garantir e assegurar o futuro judaico. Isso depende da educação que nós concedemos às crianças. Por isso, o rebe, como modelo vivo, ele dava o exemplo, em primeiro lugar, dedicando parte das suas horas, etc., para as crianças, para dirigir-se simplesmente às crianças, para enfatizar o quanto isso é importante e fundamental. Tchau, tchau. 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 Obrigado.